1, 2, 1, 2, 3, let's go! Música Tomega! Chegamos aqui na Barra de São Miguel, aqui próximo a Maceió, pertinho da Praia do Francês. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, ainda aqui em Alagoas. Vou mostrar para vocês que mar espetacular, pessoal. Deslumbrante o mar aqui na Barra de São Miguel, Alagoas. Música Pois é, pessoal. Estamos ali, ó. Vamos ficar aqui uns 3, 4 dias aqui na Barra de São Miguel, aqui próximo a Praia do Francês. Fica logo ali, a linda Maceió. Mais para frente, olha que lugar lindo, galera. Mar espetacular, galera. Que perfeição da natureza, beleza, pessoal. Ó, recomendo a galera aí, toda vim visitar aqui a Barra de São Miguel, uma das praias mais lindas aqui do litoral sul de Alagoas, próximo a linda Maceió, pertinho da Praia do Francês. Olha, ó a cor desse mar, deslumbrante. Local excelente, galera. E aí, galera. Música 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 Música